Olá, bom dia. Começamos esta terça-feira, 22 de março, com as principais notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto sobre a agenda do governo hoje. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, nesta terça-feira, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede entrevista coletiva à imprensa para fazer anúncios relacionados com a educação básica. A expectativa é que o ministro fale sobre ações como o Censo Escolar, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o programa Mais Educação, que assegura o ensino em tempo integral nas escolas e também o programa de Bolsas de Iniciação à Docência. Essa entrevista coletiva está prevista para as 3 horas da tarde de hoje aqui em Brasília. E, bom, aqui no Palácio do Planalto, de onde eu falo agora, a presidenta Dilma Rousseff, daqui a pouco, tem um encontro com os juristas pela legalidade e em defesa da democracia. Esse encontro está marcado para as 11 horas da manhã aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Pedro Serrano, um dos advogados que assinaram o pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, afirmou que a iniciativa é um manifesto contra a situação de desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Uma forma simbólica de manifestar um protesto contra, vamos dizer, esse amesquinhamento dos direitos fundamentais do investigado que tem havido nessa situação do Lula e, em geral, na Operação Nova Jato, que é uma operação que tem seus méritos, quer dizer, que tem suas coisas boas, de realizar uma persecução criminal, que no Brasil praticamente nunca houve, mas, por outro lado, está usando métodos absolutamente contrários ao que está disposto na nossa condição e nas leis. O problema é que esse método de ação, esse método, vamos dizer, de uma justiça policial, acaba tratando o investigado não como um ser humano dotado de direitos de proteção jurídica e política pelo Estado, acaba tratando o investigado como inimigo, ou seja, um ser humano que não tem direito ao exercício dos direitos mínimos que a condição humana lhe oferece. Então, por exemplo, não tem direito à intimidade, você viu, por exemplo, no caso do Lula, como foram divulgados, vamos dizer, grampos de conversas íntimas da família, que nem está nada a ver com a investigação, quando a lei manda destruir esse tipo de grampo e não divulgar. Então, quer dizer, há um tratamento, a criação de um ambiente, de uma narrativa social para tratar o investigado como se fosse inimigo. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou quatro medidas de reformas fiscais que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. A ideia é equilibrar as finanças públicas e garantir o melhor funcionamento dos serviços essenciais dos Estados. O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. O primeiro ponto do conjunto de medidas é o plano de auxílio aos Estados e ao Distrito Federal, que pela proposta vão ter mais 20 anos para pagar dívidas que tem com a União. Para operações de crédito no BNDES realizadas até o ano passado, eles vão ter mais 10 anos e nos primeiros 4 anos vão pagar apenas os juros. A União também vai poder receber como pagamento ou parte de pagamento ativos dos Estados, como por exemplo, empresas públicas, que vão depois ser vendidas ao mercado. A adesão ao plano é voluntária, mas os Estados que aderirem vão precisar criar, como contrapartida, mecanismos de controle de gastos. Vamos ver alguns deles. Não conceder aumento e reajustes de remuneração. Ficam mantidos os ajustes previstos na Constituição. Outras despesas correntes não devem aumentar mais que a inflação. Não nomear novos servidores, exceto quando for para substituir em caso de aposentadoria ou morte nas áreas de saúde, segurança e educação. Reduzir em 10% a despesa mensal com cargos comissionados em comparação com junho de 2014. Essas medidas têm de funcionar nos 24 meses posteriores ao da assinatura do acordo. Nas negociações com o governo, alguns Estados solicitaram auxílio adicional porque tem um endividamento maior. Os que quiserem vão poder reduzir em 40% o valor das prestações que tem que pagar por 24 meses. A diferença vai ser paga depois. Mas eles também devem apresentar contrapartidas maiores. Devem reduzir em 20% a despesa mensal com cargos comissionados. Devem limitar os gastos com publicidade e propaganda a 50% do que foi gasto nos últimos anos. E não podem contratar operações de crédito num período de tempo igual ao dobro do período de carência. Esse é um auxílio necessário. Nesse momento em que a economia brasileira passa por uma fase de ajustes e de dificuldades, em que todos nós estamos tendo que fazer ajustes, as famílias estão fazendo ajustes, as empresas estão fazendo ajustes, os governos estaduais e o governo federal também estão fazendo ajustes. E nesse período é adequado que você dê um auxílio financeiro temporário em troca de contrapartidas para que você não só faça o ajuste necessário de curto prazo, mas que você saia dessa situação com as suas finanças públicas em uma melhor organização. O segundo ponto do conjunto de medidas trata de mecanismos para limitar o crescimento das despesas do governo. Vai ser determinado um limite máximo para despesa primária, como folha de pagamento, por exemplo, em relação ao PIB, o produto interno bruto. A regra que nós estamos propondo aqui é que se diga também que a lei tem que estabelecer um limite máximo para o gasto primário e mecanismos que garantam o cumprimento desse limite máximo. Qual vai ser esse limite máximo? É uma decisão que vai ser tomada a partir da aprovação dessa lei, ano a ano, de preferência no primeiro ano de cada administração, ao fazer o PPA. O último ponto do conjunto de medidas autoriza o Banco Central a usar um mecanismo chamado depósito voluntário remunerado para diminuir a liquidez no mercado. Todas essas medidas integram um projeto de lei que depende de aprovação no Congresso Nacional. Durante a apresentação do projeto, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também falou sobre a importância de retomar o crescimento da economia para gerar emprego e renda. Nós estamos procurando manter o controle necessário sobre as despesas do governo e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma que não prejudique a população brasileira. De uma forma que garanta a manutenção dos serviços essenciais de Estado, que garanta a manutenção dos funcionamentos dos hospitais e das escolas, que garanta os recursos necessários para que a polícia, para que a Receita Federal, cumpra suas funções, que garanta o funcionamento do Estado para atender a população brasileira. E tudo isso de uma forma transparente e com prestação de contas, que é como é feito nas principais economias do mundo. E nós voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Música Música